Bom dia a você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as divinas consolações do Espírito Santo sejam hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a vida de todos, da sua casa, da sua família, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nessa oportunidade, estar entregando para você uma palavra revelada que o Deus Altíssimo me passou nessa oportunidade. Eu sei que o Santo de Israel vai falar contigo e você vai entender que tudo aquilo que acontece hoje está cooperando e contribuindo para o bem, para o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Tudo que você passa hoje não é em vão. Tem um propósito para isso tudo. Amém? Para você que me assiste, me ouve pela primeira vez, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal. Quero aproveitar essa oportunidade para pedir a você, para que você venha continuar e permanecer com a gente nesse canal. Amém? Quero convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal. Aqui abaixo tem um botão vermelho, escrito inscrever-se. Você vai clicar nesse botão. Após se inscrever, vai aparecer o sininho aí para você. Você vai e clica nesse sininho. Depois, aparecem três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Porque fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você no nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco, eu vou estar consagrando o copo com água. Eu vou consagrar para curas e libertações. E eu creio que Deus fará milagres. Eu creio que Deus fará suas obras sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Eu quero nessa oportunidade, estar passando para você a palavra que o Deus Altíssimo me entregou. Diz assim, Salmo 119, versos de número 67. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora tenho guardado a tua palavra. 71. Foi-me bom ter sido afligido. Claro que aprendesse os teus estatutos. Minha irmã, meus irmãos, lendo esses dois versículos, eu entendo que a aflição, ela se torna para a vida do homem, para a vida da mulher, do ser humano. Um veículo que aproxima o homem de Deus. Você sabia que até o sofrimento do tempo presente, a aflição e a angústia do tempo presente vai cooperar para o bem, para o melhor de Deus sobre as nossas vidas? Às vezes, Deus permite algumas coisas acontecer, para que a gente venha se voltar para Ele, para que a gente venha entender que sem Deus não somos nada. E muitas das vezes, Deus permite tudo isso, para nos tratar, para nos moldar, para nos ensinar e nos instruir, para que a gente possa andar no caminho da vida. Talvez, talvez, você está passando por algumas coisas hoje que você não entende. Talvez esse seja o motivo. Deus está usando dessa situação para que você venha se arrepender, para que você venha verdadeiramente se voltar para Deus. Para que você venha para Deus, para que você venha se arrepender, para que você venha a se voltar para Ele, de todo o seu entendimento corpo, alma e espírito. Você sabia que dentro de você existe uma alma que precisa ser salva? E para que essa alma seja salva, você precisa se arrepender do coração. Você precisa se converter, literalmente, nos seus pecados, nos seus maus caminhos. Você precisa verdadeiramente se voltar para Deus com arrependimento do coração, buscando viver na sua vida uma nova história. Uma história conforme a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Meu amigo, minha amiga, quando a gente procura aprender, quando a gente procura entender as razões de Deus para nossas vidas, quando a gente se volta para Deus de todo o nosso coração, confessando nossas culpas, arrependido dos nossos pecados, a Bíblia diz que Deus, escuta isso, a palavra declara que Deus nos ouve desde o alto céus, perdoa nossos pecados e sara a nossa terra. Deus está me dizendo aqui que hoje é dia dele sarar terra ferida. Talvez você seja essa terra ferida que precisa de uma cura. Se você se sente como uma terra ferida, oprimida e machucada, escreva nos comentários dizendo Eu sou essa terra que precisa e necessita do bálsamo de Deus sobre a minha vida. Eu vou repetir para você escrever, amém? Você vai escrever assim, eu sou essa terra que precisa do bálsamo de Deus sobre a minha vida. Eu quero dizer a você, homem de fé, mulher de fé, a você, ovelha querida do Deus vivo, o Senhor vai manifestar sobre a sua vida a presença dele. Vai derramar do seu bálsamo, sarando a sua terra. Amém? A partir de hoje, você é terra curada, terra sarada, restaurada pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da unção de Deus, no nome de Jesus. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aquilo que era mal aos meus olhos se tornou em benefício para mim. Aquilo que é mal aos teus olhos, aos olhos dos seus familiares, vai se tornar, escuta isso, vai se transformar em benefício de Deus, vai se transformar no melhor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que tudo, 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 tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O que você passa e vive hoje, o que você enfrenta hoje, se tornou para você um veículo que te levou até Deus. E até isso, está cooperando, contribuindo para que o favor de Deus seja total e completo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Prepare o seu copo com água, no final a gente vai consagrar para curas e libertações. Vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pela oportunidade da vida. Vamos clamar ao Senhor, porque quem ora para Deus tem resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos pelo dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Venha me abençoando. Venha abençoando os meus irmãos, as minhas irmãs. Venha nos favorecendo desde o alto céus. Te louvamos e te agradecemos, meu Pai, meu Deus, pelo dia de hoje. Pelo deitar, pelo levantar. Te louvamos pelo ar que respiramos. Consagramos, meu Deus, e oferecemos a Ti, meu Pai, esse dia de hoje, certo da bênção, da vitória, do milagre, do favor e da vida que vem da sua parte pelo sangue de Jesus. Deus, abençoa o nosso dia de hoje, abençoa o dia de hoje, abençoa o dia de cada trabalhador, de cada empresário, de cada comerciante. Abençoa as autoridades civis e militares deste país. Meu Deus, aonde chegar esta oração, a voz das minhas palavras, meu Pai, que a bênção do Senhor venha se manifestar dentro desta casa, dentro deste lar, em o nome de Jesus. Meu Deus, que hoje seja um dia de salvação, que hoje seja, meu Pai, um dia de milagres, de boas novas. Que os Teus filhos, aleluias, venham ser favorecidos por Ti. Que os Teus filhos venham alcançar o recurso da Sua graça, no nome do Senhor Jesus. Que haja a manifestação do Seu poder, dentro desta casa, dentro deste lar, em o nome do Senhor Jesus. Confirma a oração do dia de hoje, abrindo portas e caminhos, curando, libertando, restaurando e restituindo. Faça tudo isso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Venha trabalhando no coração de todos, venha renovando, venha fortalecendo. Nós sabemos que as aflições deste tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabemos que o Senhor tem coisas grandes, tremendas, maravilhosas para cada um de nós. Para a vida dos Seus filhos, que se voltam para Ti, Espírito, em verdade. Seja a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que clamam a Ti. Sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, em verdade, que haja salvação e milagres. Abre portas e caminhos e conceda a todos o recurso da graça. Aquilo que esse homem, essa mulher, busca nessa oração, nesse dia de hoje. No nome do Senhor Jesus. Seja a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada ouvinte deste canal. Em o nome do Senhor Jesus. Aonde chegar esta oração, a voz das minhas palavras. Que o Senhor venha abençoar e favorecer. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos, vamos consagrar a água. Amém, meu Pai? Eu consagro com água, peça de roupa. Consagro para curas e libertações. Total e completa no corpo, na alma e no espírito. Eu apresento a Ti, meu Deus, a pessoa da fotografia. Visita essa pessoa da fotografia, onde quer que ela esteja. Visita agora e age na vida desta pessoa. Age maravilhosamente. Conforme a Sua bondade. Conforme o Seu amor, a Sua misericórdia. Age na vida de todos. Em o nome do Senhor Jesus. E trabalha para o bem de todos. Dê a todos a vitória. Dê a todos o auxílio, o favor e a vida. Abençoa em o nome de Jesus. Abençoa o trabalhador, o homem do campo, o homem da pecuária, o empresário. Abençoa a todos aqueles que me ouvem nesse momento de fé. Prepara para aqueles que estão desempregados. Uma oportunidade de emprego. Dignifica a todos com a oportunidade de emprego. Em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado, meu Pai, por nos atender. Te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Cristo. Ô Nazareno. O Galileu das nações. Aquele que vive reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Para você que orou comigo até aqui. Beba da água consagrada. Serve a sua vitória e o seu milagre. No nome de Jesus. Olha, aqui na tela final, eu vou colocar uma oração forte. Amém? São várias orações do dia reunidas em um vídeo só para te abençoar. Deixa essas orações dentro da sua casa. Deixa elas rodar o dia todo. E você vai ver o que vai acontecer no seu lar. Na sua casa. Faça isso. Em o nome de Jesus. Amém? Vai aparecer aqui para você. É só você clicar que você vai ser direcionado para esta oração. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o melhor de Deus venha acontecer na sua vida. Em o nome de Jesus. Bom dia a você. Paz e graça. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé.